Olá, amigos. Sem o Lula na jogada, a esquerda se vê sem uma face para representar. É o Aécio Gomes Radá da Silva que vai ser? Boulos? Não. Não tem um nome sequer na esquerda que seja popular o suficiente para substituir o Lula. A esquerda está que nem cego em tiroteio, não sabe para onde vai. O que eles vão fazer de agora em diante? A direita, é claro que tem o Bolsonaro. Apesar de ter outros candidatos que foram surgindo da direita, o único que representa a grande maioria é o Bolsonaro. E pelo menos 80% da direita está com o Bolsonaro. Daqueles que votam, vou dizer assim. Então, quando a gente olha para a esquerda, quem que é? No Brasil a gente tem trocentos partidos diferentes. Justamente porque o brasileiro não tem ideologia alguma. Então eles acreditam em qualquer coisa, em qualquer partido, tanto faz a ideologia de todos os partidos. Porque todos eles são iguais. Todos eles são iguais. Independente se o Bolsonaro teve que se filiar ao PSL, não faz muita diferença ao meu ver, não. Nunca viu o PSL defendendo pauta da direita antes do Bolsonaro. Basicamente teve que ser adotado por algum partido, o Patriotas está uma merda, vamos de PSL. Quando a gente olha para um país um pouco mais antigo no quesito de votação, É um país ali que está pelo menos um século já nessa brincadeira. Eles têm só e somente dois partidos. É claro que eles podem vir a se quebrar no futuro e um terceiro surge. Mas no momento a esquerda inteira está do lado dos democratas, dos sociais liberais. No caso você tem o Obama, os Clintons, todos eles fazem parte dos democratas. Entre eles eles decidem uma votação para ver qual vai ser o candidato da esquerda lá nos Estados Unidos. Assim como a direita lá só é representada por um único partido, os republicanos. No qual eles elegeram o Trump. Então lá também a direita está de um lado, a esquerda está do outro. Aqui no Brasil como só tinha esquerda, como todos eles eram na esquerda, eles dividiam a festa. Então a gente tem uma porrada enorme de partidos diferentes. Eu acho que no futuro, não talvez nessas eleições, mas nas próximas, Quando eles tomarem de lavada do Bolsonaro, possivelmente vai ganhar no primeiro turno, Sem nenhum outro candidato no horizonte. Então quando eles tomarem de lavada eles vão perceber, não peraí, a esquerda precisa formar uma coligação aqui. Talvez um partido deles vai ser o maior de todos e vai acabar consumindo os outros partidos. Se for o caso, eu aposto no PSOL. Estou apostando há bastante tempo. Eles são os liberais socialistas, literalmente. Partido social liberalista. Partido social liberal. É muito parecido com o nome do PSL, inclusive. Então, eu acredito que o pessoal possa surgir como candidato. Pode ser que o MBL seja a nova esquerda desse país. Por mais bizarro que pareça, por mais que eles falam que é da direita, Eles já estão fazendo a mesma coisa que a Hillary faz lá nos Estados Unidos. Alguém aí que é fã da MBL, por favor, me diga qual a diferença entre a Hillary Clinton e o Mamãe Falei, por exemplo. Eu tenho que bater nessa mesma tecla porque eles estão passando despercebidos. Eles estão fazendo as coligações deles, estão surgindo lá em cima, estão prometendo saúde, educação e renovar os três poderes. Olha lá. É igualzinho a Hillary, meus amigos. Igualzinho. Então, pode ser que no futuro tenha um partido só. Mas, no momento, a esquerda se vê sem face alguma. Não tem ninguém representando a esquerda. E é nisso que você tem o colapso do centrão. O centrão, todos esses partidos que vão ficar ali no centro, eles estão desaparecendo. E o que está surgindo? Os caras do MST, é o Radar, é o Boulos, é o PSOL. Aos caras que são realmente da extrema esquerda. E, na direita, a gente vê a mesma coisa acontecendo. É Bolsonaro quem vai do lado dele. O resto vai ter o quê? 1% no máximo de tensões de votos. Então, eu vejo, sim, isso acontecendo nos próximos anos, talvez na próxima década, que é a criação de somente dois partidos. A esquerda vai se polarizar e a direita também já está polarizada, digamos assim, tá? É o que eu vejo acontecendo nas próximas décadas. Essa é a minha análise, essa é a minha aposta. Se acontecer, eu virei dizer que eu avisei. Até a próxima. Tchau, tchau.